Estamos aqui na delegacia de polícia conversando com o doutor Vitor para falar sobre o caso da Francisca Damilis Galvão Domingues. Ela que está sendo acusada por várias pessoas de estelionato. Comecei a receber algumas denúncias a respeito de pessoas que teriam sofrido um golpe emprestando dinheiro com a promessa de receber um valor um bocado maior do que o dinheiro emprestado. Valores bem consideráveis. Parece que andou praticando algumas coisas também em Fortaleza. E aí eu cheguei a ouvi-lo aqui em relação ao inquérito lá de Fortaleza. E essa semana começaram a chegar as vítimas aqui da Damilis aqui na cidade de Pentecoste. Parece que eles criaram um grupo no WhatsApp e está todo mundo se reunindo para vir aqui poder explicar o que aconteceu. juntar as provas, testemunhas, notas promissórias e mostrar aí o que ela praticou. Basicamente o que ela está fazendo é o crime de estelionato. Bom, é uma falsa promessa dela de que tem um processo judicial contra a Caixa Econômica Federal no qual ela vai receber uma quantia vultosa. algumas pessoas já falaram em um milhão. Enfim, mas não existe nenhum processo. Foram apresentados alguns documentos aqui que ela teria mostrado para as pessoas, para as vítimas, que são documentos falsos, até com assinaturas falsificadas. E sempre pedindo algum dinheiro emprestado para pagamento de alguma taxa, de alguma coisa do processo judicial. ou até algumas vítimas aqui vieram dizer que ela citou que o dinheiro seria para agilizar que algum juiz assinasse alguma coisa ou que um promotor desse andamento no processo. Não chegou a dar nomes, não indicou que eram os daqui da cidade. Mas, assim, está denegrindo a imagem dos funcionários da justiça. Eu tenho certeza que isso aí é a invenção da cabeça dela, visto que ela é uma pessoa, assim, a gente conversando aqui, ela é uma mentirosa contumaz. Ela mente, 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 conta sempre, e de acordo com as vítimas, ela conta sempre uma história, chora, se emociona, faz um teatrinho ali, e aí as pessoas acreditam e emprestam o dinheiro. Mas, eu costumo falar o seguinte também, eu sei que as pessoas, às vezes, acreditam na história dela, mas as pessoas também acham, assim, acreditam que talvez vão ter um retorno de um dinheiro fácil. E isso não existe. Você emprestar 1.500, 2.000 reais para a pessoa, para um processo, e ela dizer para você que vai te dar 30 mil, meu amigo, infelizmente, você está tomando um golpe. Não existe dinheiro fácil assim. Ninguém vai fazer isso por você. Então, duas coisas que eu quero pedir aí para as pessoas que estão assistindo, é, quem conhecer vítimas, quem for vítima, por favor, compareça na delegacia, me procure aqui, doutor Vitor, para a gente poder tomar o depoimento, poder juntar no inquérito, e a Damini responder por todos os crimes que ela praticou. Agora, não acreditem também nessa coisa de dinheiro fácil, de emprestar dinheiro, porque eu vou te dar tanto, mas vou receber 10, 15, 20 vezes mais. Porque, meu amigo, isso é golpe. Tá bom? Além de poder configurar até uma prática de agiotagem, né? Você emprestar um dinheiro para receber muito mais do que aquilo. Solicitei ao juiz, ao promotor, o pedido de prisão preventiva dela, até porque, devido à quantidade de vítimas que surgiram, eu fiquei com medo de ela fugir, alguma coisa assim, e continuar praticando também os crimes, né? Com outras pessoas que não soubessem do ocorrido. Então, ela está presa, está aqui na delegacia. Para onde ela vai, ainda é um mistério, ainda não sei, mas vai ser transferida para algum presídio feminino. E não tem prazo, né? Como é uma preventiva, não tem prazo para ela ficar presa. Bom, basicamente é isso. O senhor acredita que ela agia sozinha ou tinha outras pessoas? Poderia? Bom, aí a gente está investigando ainda, não vou citar, mas eu acredito que... Eu não estava completamente sozinha, não, mas ainda exige algumas investigações aí para eu poder citar outros nomes. Fica complicado, né? Quem precisar, compareça à delegacia para a gente conversar, a gente tentar resolver os problemas, crimes, entre outras coisas. Mas, por favor, gente, vamos ficar atentos. Não existe dinheiro fácil. Não adianta você achar que você vai emprestar um dinheiro e vai ganhar muito mais, que tem grande chance de você estar caindo num golpe.